Foram três meses de preparação até que tudo ficasse pronto. O Estúdio B, dedicado aos programas de entretenimento da emissora, foi reformulado para acomodar todos os convidados. Teve plateia e banda para animar quem aguardava os resultados dentro e fora da TV. O troféu Camisa 10 foi criado em 2014, com a proposta de homenagear os destaques do esporte na temporada. Missão difícil para o núcleo de jornalismo da TV, que acompanhou e monitorou os resultados de todas as modalidades durante o ano. Ao longo do ano, a gente acompanha os resultados, o desempenho das equipes, dos atletas. E quando chega às vésperas do prêmio, a gente sentou, conversou e escolheu esses 15 que iam participar. Alguns nomes importantes ficaram de fora, por conta de competições que terminaram depois, então acabaram não entrando. Mas é uma tarefa difícil selecionar 15 para participar desse prêmio. Nesta segunda edição foram cinco categorias. Destaque masculino, destaque feminino, atleta revelação e a novidade, atleta veterano. Quem levou a melhor foi o senhor Ovidio Montanher, do atletismo. Com o prêmio nas mãos, falou da emoção em ser o mais votado pelo público. É muito emocionante, primeira vez, não é isso? Com essa idade, entendeu? Eu fiz 79 anos e não tenho ver onde falar. A gente com essa idade ainda fica emocionado, é ótimo, né? Enquanto o programa acontece lá dentro do estúdio, nesse camarim, o camarim 2 da TVE, estão os classificados. Vamos ver como está o clima lá dentro? Licença. Oi, pessoal. Tudo bem? É verdade que essa aqui é a salinha do medo? Está todo mundo meio em pânico aqui? Está mais ou menos, né? Você está meio quieta. O que você está achando do clima aqui? Ah, a gente está um pouco ansioso, eu acho, né? Para saber quem ganhou, quem não ganhou, como que vai ser. O coração fica meio acelerado, fica meio apreensivo. Ah, fica um pouquinho mais ansiedade do que apreensão. O Gabriel, porque olha, eles estão acostumados a se vestirem com roupa de esportista. Mas hoje, o Gabriel, ele está dando um show. Olha que coisa mais linda. Vem cá, Gabriel. Nosso ginasta, super conhecido já na cidade, né, Gabriel? Conta para mim, quem que preparou esse figurino todo? Minha mãe. Foi ela que escolheu? Sim. E você gostou? Gostei. É bem diferente, né, do que você está acostumado a usar quando você vai treinar, quando você vai competir, né? Muito diferente. Agora faz o seguinte, dá uma voltinha, então, ó, para o pessoal de casa ver como você está bonito. Olha esse cabelo, essa camisa, calça social, sapato social. Está na estica mesmo, né? Eu estou. É para impressionar lá dentro, né? Ah, eu vou. Será que ainda dá para ganhar um pontinho? Acho que dá. Mais um pontinho. Mais um pontinho. Tá certo, boa sorte para você. Obrigada. A segunda categoria a ser revelada foi destaque feminino. Em uma disputa acirrada com 30 votos de diferença, Larissa Silva do Handball levou a melhor. A gente sempre ganha medalha porque é o time, né? E eu estou muito feliz de ganhar um troféu só meu, mas é claro que esse troféu tem mérito para todas as meninas do time. Mas eu estou muito feliz porque eu ganhei, de verdade. Na categoria destaque masculino, a vitória foi para Guilherme Salas, do automobilismo. O campeão foi representado pelo irmão Giovanni, que garantiu que o troféu terá um cantinho especial na casa da família. Jundiaí é uma cidade muito grande, conhecida pelo Brasil inteiro e receber um troféu da cidade é muito importante. Vai ter que arranjar um lugarzinho na sala de troféus. Sim, sim, um lugarzinho bem especial. A noite teve também homenagem para Elsa Marina Mazzei, responsável por representar Jundiaí na natação por muitos anos. Esse troféu é muito especial porque eu sou de Jundiaí, desde os meus 10 anos eu nado por Jundiaí, faço maratonas aquáticas e provas de piscina. E esse troféu é uma honra muito grande porque a gente recebeu uma homenagem da cidade e da gente e esse troféu é muito especial. Com mais de 4.780 votos, Leonardo Brunelli foi eleito o campeão atleta revelação deste ano. Já Ernesto Staheli faturou o troféu de treinador do ano. Não dá para não ficar emocionado, né? Seu pai falando que está orgulhoso de você tem que ficar um pouco emocionado, sempre tem, né? Todo mundo fica. Esse troféu é dele também? Ah, é dele. Mais dele do que meu. Ele que mais me apoia do que eu me apoio, assim, sabe? Ele que não deixa eu desistir, ele que não... Ele sempre está me apoiando, todos os dias. Não esperava porque dois concorrentes de muito peso, o troféu vale mais até pelos adversários que foram, né? Tanto a Rita do handball como o Alessandro Trosinho do goalball são treinadores fantásticos, entre outros que não participaram que são excelentes treinadores. Vale muito o troféu, estou muito contente. O programa que premiou os melhores do ano contou com a participação do prefeito de Jundiaí, Pedro Bigardi, e do secretário de Esportes e Lazer, Cristiano Lopes, que destacaram o troféu camisa 10 como uma ação que valoriza os atletas, desde a categoria de base até o alto rendimento. Essa formação desse atleta, ela é feita nas nossas escolinhas, começa com crianças, a partir de 6 anos, e aí chega nesse ponto onde nós estamos hoje fazendo a premiação, que não só como atletas reconhecidos, como técnicos reconhecidos também, como pessoas que estão trabalhando no esporte, buscando o alto rendimento, a performance, né? Então é muito importante esse momento, porque além da comemoração, também é você valorizar tudo aquilo que é realizado dentro de Jundiaí. Eu acho que é uma iniciativa importante da TVE, porque você, de um lado, você reconhece o trabalho dos atletas, aqueles que foram vencedores no ano, e do outro lado, sempre o prêmio, ele acaba sendo um incentivo para aqueles que querem competir, se dedicar ao esporte. Então eu acho que é sempre uma festa muito bonita, eu gosto desse tipo de iniciativa, estive aqui ano passado e voltei agora para a gente acompanhar essa premiação. 15 classificados, 5 campeões e quase 12 mil votos. Números que impressionam e reforçam o trabalho realizado pela TVE desde a sua reformulação em 2013. Ações que estreitam os laços com o telespectador e aproximam cada vez mais a cidade de Jundiaí ao trabalho da emissora. A TV, por ser uma TV pública, a TV educativa de Jundiaí, tem essa característica, esse papel de trazer a comunidade para dentro da televisão, de forma cada vez mais democrática, e o Troféu Camisa 10 é uma prova disso, trazendo o segmento do esporte e todas as pessoas que são amantes do esporte e puderam votar, uma votação aberta pela internet, bem democrática mesmo. Então a gente acabou trazendo esse segmento e boa parte da população para dentro da TV educativa.